Quem é? Quem é você? Quem é você? Joy Boy, Joy Boy, ou Luffy, Joy Boy, Joy Boy, ou Luffy, Joy Boy, Joy Boy, Joy Boy, Joy Boy Quem é? Quem é? Eu já falei, aqui é o Monkey Luffy, dessa jossa eu sou o rei Quem é? Quem é? Eu já falei, aqui é o Monkey Luffy, dessa jossa eu sou o rei Desde criança que eu venho prometendo que seria um rei e isso tá acontecendo E não tem Kaido certo para impedir e se ficar na frente eu vou te sacudir Despertou em mim um novo poder, eu já era muito bravo agora cês vão ver Tão da hora que meu cabelo nevou, seguro um relâmpago na mão até o Thor invejou Kaido bugou, ele perguntou quem eu sou e eu sou um mito Como o Gomu no Ragnaraku, um gigante Quem disse que eu cheguei no meu limite? Kaido, isso aqui tá divertido, vou te esmagar como se fosse um mosquito E o fogo tá queimando o castelo inteiro, meu único trabalho é chutar o teu traseiro As nuvens flamejantes não conseguem aguentar, minha fruta é o mazoan, ela quis me encontrar Você me perguntou e de novo eu vou repetir Onigashima, o Kaido vai cair A fruta é de Nika, ela é de um Deus, um antigo Joy Boy, o poderoso aqui sou eu O governo mundial sempre a procurou, tipo 800 anos, mas ela me achou Do Nuf, Temon, quem é um pirata ou um rei, já perdi a conta de quantos eu derrotei Onigashima, você pode vir para cima, pois a minha zoan é de prima Ninguém vai derrubar a minha firma Onigashima, você pode vir para cima, pois a minha zoan é de prima Ninguém vai derrubar a minha firma E agora Kaido, vou acabar com a sua marra, com o Gomu no vou te encher de pancada Eu, aqui sou eu, eu pego um raio na mão, que nem os eus, eu sou aquele que vai te superar Chapéu de palha que nasceu, para reinar, não quero contos ou canções sobre a minha história Se eu morrer aqui, será minha derrota, seu corpo de dragão, vou dar o nó Kaido, se você me engolir, então será pior, porque aqui é o Luffy, The Monkey O rei dos piratas, cabelo platinado e corpo de borracha Cabo, 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 Cabo Legenda por Sônia Ruberti